Música Eles marcam a nova geração do rock nacional com influências dos anos 80. A banda Selvagens, a procura de lei, vem ao programa apresentar o terceiro álbum, Praieiro. Então se liga, aumenta o volume da TV que começou o Caixa de Som. Música Às vezes penso se vou me perder, mas logo lembro de você, Momentos que passamos juntos, Compartilhando o nosso assunto. Música Apesar de sentir medo, talvez porque você, Conheça todos os meus segredos, Eu me deixo envolver. Música Te quero de hoje em diante, agora, depois e antes, Dentro do meu coração, você é dona da minha canção. Esteja longe ou por perto, Seja errado ou seja certo, Dentro do meu coração, Você é dona da minha canção. Au, 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 au. Música Às vezes penso se vou me perder, Mas logo lembro de você, Momentos que passamos juntos, Compartilhando o nosso assunto. Apesar de sentir medo, Talvez porque você, Conheça todos os meus segredos, Eu me deixo envolver. Música Te quero de hoje em diante, Agora, depois e antes, Dentro do meu coração, Você é dona da minha canção. Esteja longe ou por perto, Seja errado ou seja certo, Dentro do meu coração, Você é dona da minha canção. Au, 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 au. Au, 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 au. Olá, eu sou Maíra Lobo e está no ar o caixa de som. Hoje com a gente, os meninos da banda Selvagens à Procura de Lei. Sejam bem-vindos ao caixa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Hoje comigo, Nicolas Magalhães na voz e nos shows na batera. Também. Rafael Martins na voz e violão. Caio Evangelista na voz e toca baixo também. E Gabriel Aragão na voz e violão. Nos shows na guitarra também. É, isso aí. Eu quero saber do começo, né? O contato com a música veio da infância? É, veio da infância. Acho que todo mundo aqui teve contato na infância, né? Eu, no meu caso, foi a partir do meu pai, que ele sempre foi rockeraço, assim, gostava de fã de Clube da Esquina, Pink Floyd, toda essa galera que surgiu nos anos 60, 70, assim. Tanto no Brasil como de fora, assim. E muito Beatles pra caramba, assim. Meu pai colocava Pink Floyd e eu ficava na rede com ele ouvindo, ele contando histórias de terror e tal. Então, acho que tudo começou aí mesmo, da infância. Meus heróis eram os Beatles, quando era pivete e tal. E vocês no rock também? Também comecei, assim, bem novo. Tinha um amigo meu lá no prédio que ele já tocava violão, teclado, saxofone. Isso, acho que eu tinha 8 anos de idade, 9, quando eu ficava assistindo ele tocar. E aí, mais pra frente, quando eu descobri o contrabaixo, eu tive vontade de mesmo aprender música. Então, desde os 11 anos, fui tocando com ele. É, eu comecei criança também. Meu pai tocava na adolescência. Teve uma juventude rockeira aí. E ele passou, acabou passando isso pra mim lá em casa. Desde criança, eu cresci escutando rock ou então qualquer outro tipo de música. Não só rock, né? Mas sempre no volume máximo, assim. Aquilo me contagiava muito. E acabou que eu fui tomando gosto desde cedo, assim. 12 anos, comecei a pegar no violão, guitarra e aí foi. Fazendo as músicas também. Tocando sempre com a galera. E acabou que isso mudou a minha vida, né? A música realmente foi dali pra frente. Seguiu na música e você... Eu comecei, assim, meu primeiro contato com o músico foi o meu avô. Ele tocava violão, piano, bandolim. E criança, admirava muito aquilo, né? Queria tocar, mas não cheguei a aprender muito violão com ele. Aí fui crescendo, encontrei a bateria num sítio que o meu pai tinha lá no Ceará. E ele emprestou um galpão que tinha pra uma igreja lá. Eu invadia lá alguns horários e ficava tocando a bateria. E quando vocês decidiram se juntar, como vocês se conheceram? São duas histórias em paralelo, assim. De um lado tem eu e o Nicão, que a gente era vizinho durante muito tempo. Ah, então desde a infância também vocês conhecem. É, eu tinha 13 anos e o Nicão tinha uns 10, eu acho. Adolescência, aquela adolescência. É, a gente se mudou pro mesmo prédio, a gente se conheceu lá. E assim como tinha uma bateria no galpão do Nicão, tinha uma bateria no salão de festa do nosso prédio. E eu pedia uma guitarra emprestada. A gente já começou aprendendo a tocar junto, assim, e pros Selvagens mesmo, se liga? Pra inventar música, assim. E conheci o Rafa na faculdade e através dele o Caio. A gente se conheceu e o Caio desde os seis anos, né, Caio? A gente fez, tipo, os primeiros anos do colégio juntos. E era um colégio bem alternativo, um colégio assim que... Tocava toquinho no recreio. Toda vida que ia pro recreio eu tocava essas músicas. Então acho que desde... A Seu Valência tocava demais também. É, a gente já teve uma bagagem disso na infância. E quando foi já mais, assim, oitava série, primeiro ano, não lembro direito por aí, já mais no colégio à frente, aí eu participei de um concurso de bandas que era no colégio do Rafael. E aí tocou a minha banda, tocou a dele. E aí daí a gente voltou... A banda dele ganhou da minha. Aí eu... Mas hoje tá tudo resolvido. Tá, tá. Sem ressentimento. Inclusive, a gente tinha uma banda, eu e o Rafael, antes de tocar com o Selvagens, que era meio rival da banda deles, era, tipo, tocava nos mesmos lugares também da cidade. Aí a gente tava começando a tocar na noite naquela época. Que cidade que vocês começaram a tocar? Fortaleza. Fortaleza. Então todos são de Fortaleza. Todos. Todos. A música que vocês tocaram na abertura se chama Dois de Fevereiro. E vocês dedicam ela a uma mulher. Falam que existe uma mulher dona dessa canção. Vocês podem revelar quem é essa mulher? Essa música fala de um cara que, apesar de sentir medo, ele vai se entregar pra parada, né? Então, acho que eu fiz mesmo... Eu fiquei noivo agora, recentemente me casei. E é sobre essa parada, assim. Eu acho que o disco todo da gente, o Praeiro, tem essa... Nas entrelinhas dele, essa coisa de se jogar pra vida, pra música, seja lá o que for, mas se jogar de vez, assim, pra situação. E seguir em frente, se olhar pro futuro. E essa é mais uma das músicas. Isso também tá em Tarde Livre, tá em Projeto de Vida. E em Dois de Fevereiro também, no caso de... Falando sobre casamento mesmo. Ela deve ter ficado bem feliz com essa homenagem, né? E o nome da música é Dois de Fevereiro. Por que essa data? Na Bahia é dia de Emanjá. Tem alguma coisa a ver? A gente tem até um vídeo lá que a gente gravou, o Dois de Fevereiro lá, que foi incrível, assim. Eu nunca tinha passado essa data lá, acho que ninguém da banda também. E foi uma homenagem muito forte, mas a referência de Dois de Fevereiro é a nossa data de namoro. Que coincidência, é o dia de Emanjá, né? Agora eu quero saber, por que Selvagens à Procura de Lei? Deve ser uma pergunta que vocês devem responder sempre. Mas por que esse nome diferente? Eu estudava na faculdade de Direito, que foi onde eu conheci o Rafael, e tava numa aula de Sociologia, que por coincidência o Rafael também trabalhava com esse mesmo professor aí, que é um cara muito massa. E eu gostava muito do nome Selvagens pra banda, queria muito manter isso aí, porque eu ouvia muito o disco do Paralambas na época, o terceiro deles, que é o Selvagem, e Maluco pro Legião Urbana também, Tempo Perdido, também cita o Selvagem e tal. Enfim, gostava muito desse nome. Mas precisava no sobrenome e tal, e numa aula de Sociologia, o professor meu que falou que tava todo mundo ali naquela faculdade de Direito, mas a gente não passava de animais e seres humanos primatas à procura de lei e tal. em busca de ordem, e aí deu o clique pra Selvagens à procura de lei. Então você que deu o clique do nome da banda. Bacana. Vocês tocam mais uma pra gente? Bora. Felina? Vamos lá, o nome dessa é Felina. Felina. Eu quase me sinto culpado em ser Um dos seus artefatos de estimação Menina bonita, Felina é você Tu agarra, tua mãe até o alçapão Era uma vez Não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez Não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Menina bonita, Felina é você Vou agarra, tua mãe até o alçapão O que é definitivo da vida pra quê? Um oásis de riscos pra coleção Era uma vez Não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez Não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Hoje mesmo ela quis se esconder Mas não vou lhe tratar com frieza Se tua língua ferina me ferir Sei que foi tua sina Felina Era uma vez Não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez Não vai mais voltar É pena que nem por nós dois Muito bacana, essa foi Felina Corta a música desse CD O CD Praieiro É o disco que a gente lançou agora, né? E a gente Já já a gente vai falar dele No segundo bloco A gente vai fazer um break rapidinho Mas na volta a gente continua falando desse CD De todas as músicas que ele tem Tá bom? O caixa de som vai para um rápido intervalo E na volta tem muito mais rock Com os selvagens à procura de lei Não saia daí A gente já volta Fala galera Nós somos os selvagens à procura de lei Você está assistindo o caixa de som Fica ligado, hein? De volta E o caixa de som de hoje recebe selvagens à procura de lei Vamos falar desse CD Praieiro Que a gente estava comentando já no primeiro bloco E vocês estão aqui em São Paulo E vocês estão aqui em São Paulo há mais ou menos três anos A cidade grande, essa loucura de São Paulo Influenciou na construção desse trabalho? Demais Demais Com certeza Foi assim, a mudança de Fortaleza para São Paulo Assim, que começaram as composições a surgir Acho que a primeira que apareceu na época foi Tarde Livre Que falava sobre essa mudança também E a gente morou durante dois anos e meio na mesma casa, né? Na casa dos selvagens lá Isso mexeu muito com a gente Conforme a gente compor Vocês moraram aqui em São Paulo? Isso Lá na nossa casa também a gente montou um estúdio Então a gente passou a ensaiar muito mais Com muito mais frequência do que fazia em Fortaleza Então acho que influenciou desde os temas Que a gente viveu aqui em São Paulo A gente viveu aqui as manifestações em 2013 A gente estava na rua Na época brasileiro Que era a música de trabalho dos selvagens Foi bem divulgada e foi bem recebida Porque foi naquele momento assim Que tinha tudo a ver com o que a música dizia No lugar certo Isso A gente viveu essa experiência Além da gente ter circulado bastante o país O que fez a gente conhecer também Muitas outras regiões do país Então tudo isso caiu nas letras do praieiro Caiu nos temas Também de certa forma ampliou a nossa cabeça Meio que abriu os novos horizontes Que a gente tinha dentro da gente E deu para sacar melhor Então vocês tocam mais uma para a gente Para mostrar o resultado desse intercâmbio Ceará-Fortaleza-São Paulo Tarde livre Tarde livre Amanheceu o dia Amanheceu o dia Te eclareou Iluminando a vida Vida vem levar o meu calor Pra janela do meu quarto E me faz querer te navegar Eu fui acreditando Eu fui acreditando Que chegaria ao céu E te aconselhando Sinto algemas presas em meus pés Quando vi já era fim de tarde Muito tarde Outro dia eu volto E outra vez eu vou lhe inspirar Eu só queria estar aí Eu só queria estar chegando Eu realmente acredito Nesse lugar que confiamos Aonde o pensamento vai Tão longe Então me leve Leve meu céu cabelo Leve luz Pra iluminar a noite São os céus Os meus mistérios De manhã espero a noite E a noite espero amanhã chegar Amanheceu o dia O dia clareou Iluminando a vida Vida vem levar o meu calor Pra janela do meu quarto E me faz querer te navegar Eu fui acreditando Chegaria ao céu E te aconselhando Sinto algemas presas em meus pés Quando vi já era fim de tarde Muito tarde Outro dia eu volto E outra vez eu vou lhe inspirar Eu só queria estar aí Eu só queria estar chegando Eu realmente acredito Nesse lugar que confiamos Aonde o pensamento vai Tão longe Então me leve Leve-me o seu cabelo Leve luz Pra iluminar a noite São seus os meus mistérios De manhã espero a noite E a noite espero amanhã chegar De manhã espero a noite E a noite espero amanhã chegar De manhã espero a noite E a noite espero amanhã chegar Essa foi Tarde Livre, single do CD Praieira Enquanto vocês tocavam, o pessoal de casa via os trechos do videoclipe que vocês fizeram dessa música Tem praia Tem muita cor forte Assim que lembra sol Que lembra calor Que lembra São cores praieiras Vamos falar Como foi a escolha do lugar Quero que vocês falem um pouquinho Da produção São vários lugares Pra começar tem o Marahope Que é esse navio Que a gente está lá em cima dele É um navio naufragado há mais de 40 anos Lá na costa do mar de Fortaleza E também tem duna, tem mangue, tem praia Mas a gente se concentrou muito no navio Porque tem todo esse simbolismo Da gente enxergar a cidade lá de cima Então é um lugar que mostra bem Fortaleza Que era o nosso objetivo mesmo Mostrar a cidade Da onde a gente veio E também tem a metáfora do navio Que é a gente se jogar dele Que é como se a gente estivesse entrando de cabeça realmente No que a gente escolheu da nossa vida E foi um clipe muito legal Inclusive tem até o making of no Youtube Quem quiser dar uma olhada Foram dois dias de gravação E a gente pensou em tudo De uma forma bem legal Pra mostrar a nossa cidade E representar o CD também, né? Exatamente A questão das cores que você falou Tem muito na capa do disco do Praieiro Tem muito no som do Praieiro Na letra Então a gente quis unir tudo isso E mostrar no clipe E desde que a gente veio morar em São Paulo Em 2013 A gente passou a produzir Constantemente material aqui em São Paulo A gente Tanto o disco passado O segundo disco Você vai usar pra cura de lei Foi gravado em São Paulo Depois os clipes do segundo disco Também foram gravados aqui O Praieiro Foi um disco gravado aqui em São Paulo Então a gente achou que Voltar a fazer o material em Fortaleza Seria a melhor forma de lançar esse trabalho Que foi um disco financiado pelos fãs Então já tinha uma espera muito grande Do que ia vir De livro que foi o primeiro single A gente lançou antes do disco A galera tava alucinada Tava esperando alguma coisa nova Querendo ver alguma coisa Então a gente achou que a melhor forma de mostrar Que a gente ia se sentir mais confortável Que ia ter mais a ver com tudo isso Era fazer esse clipe em Fortaleza Vocês dividiram o palco com eles Com eles, né? Com a Capital Inicial No prêmio Multishow E antes disso ele já tinha elogiado O trabalho de vocês Como foi dividir o palco com o Dinho, né? Que tá na estrada há muito tempo Que tem uma legião de fãs O Dinho é o padrinho do Salvagem Foi a primeira pessoa que falou assim No meio da música Sei lá Que falou do Salvagens Ele falou no Luau MTV Se não me engano Do Capital Inicial E teve até uma fã da gente Que tava assistindo E gritou assim Eu conheço Então foi a primeira vez Que a gente viu assim Foi super emocionante E na época Era o mesmo produtor musical Do Capital e do Salvagem Que era o Davi Corcos A gente tava gravando o segundo disco E o Dinho deu uma força assim Que é emocionante Acho até legal pra deixar registrado aqui Mas o Dinho emprestou baixo pra gente Emprestou guitarra Então o segundo disco Foi gravado também Com os instrumentos do Dinho Se não fosse ele Os timbres talvez Não fossem os mesmos No nosso segundo disco Então ele deu toques assim Ajudou em algumas coisas Isso não Mas ele foi um cara Que recebeu a gente muito bem Assim uma banda nova E deu instrumentos pra gente Assim a gente nem se conhecia direito Então é uma coisa que fica Assim guardado mesmo A gente chegou a tocar No Prêmio Multishow Fátima né Que era uma música Do Aborto Elétrico E Mucambo Cafundó Que é uma música da gente Então ficaram duas bateras Sei lá Três, quatro guitarras Dois baixos A apresentação mais rock'n'roll Do Prêmio Multishow E a gente estava bem novo Assim naquela época Oh, o que é que está acontecendo Mas a ficha não caía assim na hora Mas depois a gente começou a assimilar Que realmente foi um empurrão Muito grande pra nossa carreira O que o Dinho fez E o Tico Santacruz Do Detonautas Ele também elogiou o CD Praeiro Vocês viram? A gente tem uma comunicação virtual Com o Tico né Por Twitter, etc Mas é um cara que Acho que ele é bem ligado Nas bandas que estão rolando E super legal também Saber a opinião dele De ele mencionar a gente É muito legal Todo mundo aqui escutou O Detonautas Na época que lançou e tal E pra quem quiser saber mais Sobre vocês Saber a agenda de shows Onde vocês vão estar Qual o melhor meio pra isso? Quem quiser pode acessar O nosso site Que é sapdl.com A gente também está Em todas as redes sociais Facebook É Salvagens da Procura de Lei Instagram Salvagens da Procura de Lei Tem Snapchat Vais Salvagens Tem Twitter S.A.P.D.L Então tudo encontra vocês Isso Quem quiser também escutar O Praeiro E também os outros discos Já está disponível O Praeiro Em todas as plataformas digitais É só procurar O que você acha Tem em todas mesmo Está lá Youtube também Spotify Deezer Então quem quiser conhecer Mais Salvagens Está fácil Muito sucesso pra vocês Eu quero agradecer mais uma vez Por vocês terem vindo Ao Caixa de Som Valeu Obrigado Obrigado Que São Paulo Traga muita coisa boa pra vocês Mas antes do programa terminar Vocês tocam mais uma pra gente Sim Vou tocar aí O que será amanhã O que será amanhã Vamos lá O Caixa de Som Fica por aqui Mas você aí de casa Curte mais uma música Da banda Selvagens A Procura de Lei E se você quiser Ficar ligado Em tudo o que acontece Aqui na TV São Judas Ou rever esse programa É só curtir O nosso Facebook Lá tem toda a nossa programação Tchau e até o próximo programa Quero que você me conheça E o que eu não sou Você vai notar Me veja com clareza E saiba que pra sempre estarei lá Uma semente que plantamos Todo amanhecer E todos os nossos planos Quando anoitecer Onde nos encontramos Volto a dizer Quero que você me conheça E o que eu não sou Você vai notar Me veja com clareza E saiba Que pra sempre estarei lá Dentro de você Uma semente que plantamos Todo amanhecer E todos os nossos planos Quando anoitecer Onde nos encontramos Juntos Juntos Até o amanhecer E assim eu quero E assim espero E é bom saber Que A semente onde irá crescer Dentro de você Uma semente que plantamos Tudo amanhecer Tudo amanhecer E todos os nossos planos Quando anoitecer Onde nos encontramos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri